Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272, e agora também Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O relatório de balneabilidade da FEPAM apontou aumento de dois pontos impróprios para banho no estado. Doze pontos, incluindo os dois locais verificados em Tapes, estão considerados impróprios para banho. Os outros pontos impróprios são Balneário Caveirá em Alegrete, Praia do Passo Real em Dol Pedrito do Sul, Campo em Rainha do Sol em Manuel Viana, Balneário da Mata em Mata, Praia das Areias Brancas em Rosário do Sul, Balneário Distrito Ernesto Alves em Santiago, Balneário Jacaguá em São Francisco de Assis, Campo em Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Campo em Municipal de Pedro Osório e Balneário Passo do Verde em Guaíba. Na região, a Praia da Alegria e a Praia da Florida não puderam ter suas condições de balneabilidade determinadas. Música